Na casa, todo mundo tem TV por assinatura, mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. Para tirar dúvidas de como bloquear programas. Olá, estamos de volta com o nosso programa Santiago Entrevista. É sempre um prazer muito grande estar com você aqui pela TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro TV. Ao vivo também pelo Facebook, pelo site TV Sete Lagoas. Ao vivo também pelo aplicativo TV Sete Lagoas. E cumprimento você que nos assiste pelo YouTube. No programa de hoje você vai conferir conosco. Médica de Matosinhos pede ajuda máxima aos moradores da cidade porque a cidade se encontra numa situação muito difícil sem nenhum UTI disponível para as pessoas. Já tem gente na fila, não só em Belo Horizonte, como também em outras cidades que atendem a cidade de Matosinhos. Sete Lagoas já vacinou mais de 20 mil pessoas. E aguarda as vacinas chegarem para que a vacinação continue. Com um trabalho intenso junto ao governo de Minas, Sete Lagoas vai entregar mais 20 leitos de UTI. E o hospital regional parece que vai sair mais uma vez do papel. Depois de uma visita da empreiteira, foi anunciado o retorno aí às obras do hospital regional de Sete Lagoas. Já já tenho conexão e você participa conosco e eu te falo também o nosso contato. Vamos à vinheta, já já voltamos. Estamos iniciando o nosso Conexão Geral pela TV Sete Lagoas, canal 8 e também pelo nosso aplicativo. Eu quero dizer para vocês que é um prazer muito grande estar de volta e estar apresentando o nosso programa para você com muitas informações importantes. Nós destacamos Sete Lagoas nesse início e nós temos várias outras notícias, não só de Sete Lagoas. Vamos fazer o nosso giro aqui pela conexão, conectando todo mundo. Lembrando que você sempre pode participar conosco. É só mandar uma mensagem, indicar a sua pauta, indicar a sua matéria, indicar o vídeo que a gente está aqui à sua disposição. O nosso WhatsApp é o 319-8775-1523. Anota aí, 931, aliás, 319-8775-1523. Você também pode fazer um contato conosco via e-mail, se preferir. Pode mandar um e-mail para a gente. Nosso e-mail também está à sua disposição. Contato tvsl.com. Para começar o nosso programa, vamos trazer a previsão do tempo para você já começar bem o seu dia. O calor está de volta, hein? Muito calor em Minas Gerais. Na tela, previsão do tempo. Nesta quarta-feira, um ciclone extratropical dará origem a uma frente fria que avança ao largo da costa do sudeste. Por isso, há risco de temporais a qualquer hora, especialmente em áreas do sul fluminense, como a região do Grande Rio e também sobre a região dos lagos. Também pode chover forte a qualquer hora na região do Vale do Paraíba e entre a capital paulista e a Baixada Santista. O dia deve começar com um pouco de chuva entre o extremo sul de Minas e a zona da mata, mas, aos poucos, o sol aparece e volta a chover nessas áreas entre a tarde e a noite, com risco de temporais. A chance para chuva forte entre a tarde e a noite também aumenta no extremo norte fluminense e também sobre o Espírito Santo. Na região de Belo Horizonte, em grande parte de Minas e entre as regiões de Sorocaba, Campinas e Ribeirão Preto, o dia ainda começa com muito sol e as pancadas serão muito isoladas apenas entre a tarde e a noite. O tempo segue firme no extremo norte mineiro e em todo o centro-oeste paulista. A mínima prevista em São Paulo é de 17, máxima de apenas 25 graus e, no Rio, o calorão diminui com máxima prevista de 28 graus. Ontem nós tivemos algumas nuvens, né, a previsão aí parecendo que ia chover, mas acabou que não choveu. Estamos aí permanecendo em torno de 30 graus aqui na cidade de Sete Lagos. Deve variar entre 24 e 30 graus aqui na nossa cidade. Vamos, então, agora atualizar com relação à pandemia em Sete Lagos. Marcelo Sander trazendo para a gente o Boletim Epidemiológico. De acordo com o Boletim Epidemiológico desta terça-feira, dia 30, houve um aumento de 1% nas notificações de casos suspeitos nas últimas 24 horas. A Secretaria Municipal de Saúde monitora 2.372 pessoas e já encerrou esse acompanhamento para 3.494 pacientes. Os testes com resultado negativo já somam 27.111 desde o início da pandemia. Cinco novos óbitos em decorrência de complicações da covid foram registrados. Na última sexta-feira, dia 26, uma mulher de 70 anos, no PA Belo Vale. Ontem, três óbitos no Hospital Municipal, todas mulheres, de 56, 61 e 87 anos. E hoje, na UPA, faleceu um homem de 70 anos. Assim, Sete Lagos chega hoje a 14.515 casos positivos, com a confirmação de 173 novos testes positivos, 82 mulheres e 91 homens. Entre os positivos estão 280 óbitos, 110 pacientes da cidade hospitalizados, 371 pessoas em isolamento domiciliar e 13.754 já curados. As internações por problemas respiratórios seguem em alta. São 149 pacientes internados, sendo 68 em UTI e 81 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 58 de Sete Lagoas, 3 de Prudente de Moraes, 2 de Capim Branco e os demais de Cordisburgo, Pirapama, Curvelo, Pompel e Inhauma. Entre os internados, 108 testaram positivo para a covid, 8 tiveram resultado negativo e 33 aguardam resultados de exames. No Hospital Municipal estão 41 internados, sendo 26 em UTI. No Hospital Nossa Senhora das Graças, são 40 internações, sendo 15 em UTI, das quais 4 em leitos do SUS. No Hospital da Unimed são 35 pacientes internados, sendo 15 em UTI. E na UPA são 33 internações, 12 em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI covid, somando-se às unidades do SUS e da rede particular, chega hoje a 123,5%. Se considerarmos apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice se mantém em 93%. Mais 24 leitos de enfermaria exclusivos para pacientes com covid-19 serão abertos pela Prefeitura até a próxima semana. Os leitos serão instalados em uma unidade da Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Rua Felipe dos Santos, onde antes funcionava a sede da Guarda Municipal, ao lado da Praça Dom Carmelo Mota. O prédio foi completamente reformado e, no momento, está recebendo pontos de oxigênio. Outra boa notícia é que terá início em breve o trabalho de escaneamento da estrutura do Hospital Regional, que está com as obras paralisadas desde 2015. Uma representante da empresa vencedora da licitação esteve no local hoje de manhã, acompanhada do prefeito Duílio de Castro, do vice-prefeito Doutor Euro, do secretário de Saúde Doutor Flávio Pimenta e do secretário adjunto Albert Alípio. O trabalho tem previsão de quatro meses e é considerado essencial para se levantar a situação da estrutura já construída. A Prefeitura de Sete Lagoas continua evoluindo no calendário de vacinação de idosos contra a Covid-19. Nesta quarta-feira, dia 31, será a vez dos idosos de 68 e 69 anos receberem a primeira dose da vacina em três locais, no ginásio Dr. Márcio Paulino e os estacionamentos das faculdades Santo Agostinho e Ciências da Vida, de 8h30 da manhã às 5h da tarde. Os documentos necessários são identidade com foto, cartão do SUS e comprovante de endereço em nome do idoso. Aqueles que não têm o comprovante devem solicitar junto ao ESF mais próximo de casa. Os idosos acamados ou com dificuldade de locomoção devem solicitar a vacinação em domicílio ligando para o posto de saúde de referência. Como o município não realizou vacinação ontem, o vacinômetro volta a ser atualizado amanhã com os dados da vacinação que ocorre hoje para idosos de 69 e 70 anos. E a segunda dose volta a ser aplicada aos idosos de 80 anos ou mais que tomaram a primeira dose da Coronavac a partir desta quarta-feira, dia 31, de 9h30 da manhã às 4h da tarde. Ao todo, 10 unidades da atenção primária farão a vacinação desse público. São elas Os documentos obrigatórios são o comprovante da primeira dose e o cartão do SUS ou CPF. Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social, respeitando a onda roxa e o toque de recolher. Tá aí gente, complementando a informação do Marcelo Sander, nesta quarta-feira já está liberada a vacina também para as idades de 68 e 69 anos para a primeira dose. Então atenção, se você tem alguém na sua família de 68 e 69, vá aos locais para que você possa ser vacinado. É sempre bom lembrar gente, que a vacina, ela pode até você tomar ela e você pegar o coronavírus, mas ela vai te proteger, vai te proteger para que você não vá para a segunda fase. É importante que você entenda que a vacina é a grande chance para que você não venha a óbito caso você seja contaminado aí com o coronavírus, certo? Eu vou trazer agora para vocês a Bárbara, que é médica plantonista da cidade de Matosinhos, que tem um recado muito importante para os moradores de Matosinhos, que é bem próximo aqui a Sete Lagoas, onde lá a situação realmente é muito complicada. Vamos conferir. Olá, meu nome é Bárbara, sou médica plantonista na UPA 24 Horas da cidade de Matosinhos e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho a respeito da situação do coronavírus no nosso município. Infelizmente a cidade de Matosinhos vive hoje o pior cenário da pandemia. Nós estamos já há alguns dias trabalhando com 100% de ocupação dos nossos leitos, estamos com alguns pacientes graves, alguns muito graves, entubados, que precisam de uma vaga de transferência, precisam de CTI, mas infelizmente a gente está tendo uma grande dificuldade de conseguir essas vagas de transferência. Isso porque os nossos principais hospitais de referência também estão com 100% de ocupação dos seus leitos. Muitas vezes a fila de espera está dentro dos próprios hospitais. Um exemplo é a cidade de Belo Horizonte, que é a nossa principal referência, que é onde tem o maior número de CTIs da região. Ela hoje está trabalhando com 100% de ocupação dos seus leitos de CTI e COVID, tanto da rede pública quanto da rede privada. Então a situação é muito grave realmente. Mas infelizmente a gente também está começando a ter uma outra preocupação, que é com a falta de medicamentos, com a falta de oxigênio. Isso porque as empresas que produzem esses produtos, eles estão tendo uma demanda muito maior do que eles realmente estão preparados para produzir. As prefeituras, os hospitais estão começando a ter dificuldade mesmo na compra desses materiais. A gente vê que já está faltando em algumas cidades e é um medo aqui para a nossa cidade também de Matosinhos. Então agora mais do que nunca, eu falo por mim, eu falo também por toda a equipe de saúde que está na linha de frente e faça um apelo para a população. Agora não é o momento de aglomerar, não é o momento de relaxar. Tem que manter as medidas de isolamento, tem que evitar aglomerações. Isso vale inclusive para a UPA, que é onde a gente tem o maior número de foco de pacientes com coronavírus. Então o risco é muito grande de contaminar. É para evitar de vir no serviço, vir realmente em caso de urgência, emergência, tanto Covid quanto no Covid. Aqui para o Covid, quais são os sinais de alerta que você realmente deve procurar atendimento médico? É quando você tem um sinal de alarme para o coronavírus, que é dor no peito forte, falta de ar, cansaço, uma febre persistente que não melhora, uma febre alta que não melhora. Isso são sinais de alarme para o coronavírus. Nesse momento realmente você deve procurar o atendimento médico de urgência. Uma outra questão que eu também quero enfatizar aqui é a questão dos pacientes, da evolução para a forma grave desses pacientes. A gente vê uma mudança no cenário. Eu falei isso já em outras ocasiões, em outro vídeo que a gente fez para a prefeitura, e a gente fala isso todos os dias e realmente é verdade. O principal grupo de risco que tende a piorar, a evoluir para a forma mais grave da doença, realmente são os mais velhos, idosos, com alguma comorbidade, doenças crônicas. Mas a gente também está vendo uma mudança no cenário. Infelizmente a gente está vendo cada vez mais pacientes jovens, saudáveis, evoluindo para a forma grave da doença. Nós estamos perdendo pacientes jovens, pacientes saudáveis. Isso não só na cidade de Matosinhos, mas no mundo todo. A gente ainda não sabe ao certo como que a doença comporta, qual é o risco que cada pessoa tem de evoluir para a forma grave. Então o alerta é para todos. Fique em casa, tenha medo do vírus. Está aí o recado da doutora Bárbara, lá de Matosinhos. Olha a importância do comunicado de uma médica que está ali, próxima, tratando das pessoas, está no dia a dia, mandando um recado principalmente para os jovens, para que os jovens tomem cuidado, porque eles achavam que eram imunes, que não poderia acontecer nada com eles. E na verdade tem vários jovens aí sendo internados e com uma situação muito difícil. E principalmente essa questão de não ter mais os leitos, não ter para onde levar as pessoas. Outra coisa, gente, é procurar não ficar se aglomerando nos postos de saúde, nas UPAs. É muito complicado, porque nesses locais, às vezes tem pessoas que estão contaminadas, estão ali, o vírus está circulando mais e você pode correr o risco de estar ali e entrar em contato com o vírus. Sete Lagoas anunciou essa semana a abertura de mais cerca de 20 leitos. Quem sabe eu possa até ajudar a Matosinhos, uma situação difícil. Sete Lagoas, ela atende a várias cidades. Então, abrindo novos leitos, a gente pode talvez dar uma respirada. Vamos assistir a matéria da Prefeitura de Sete Lagoas. Em tempos de leitos com mais de 100% de ocupação em várias cidades do Brasil, chega uma notícia marcante para a nossa cidade. É que a Prefeitura de Sete Lagoas e a Secretaria Municipal de Saúde vão entregar em breve uma nova unidade com mais de 20 leitos na luta contra a Covid-19. O local que antigamente foi sede do CAP Saúde Mental e Guarda Municipal fica localizado bem no centro da cidade, ao lado da feirinha. O Secretário Municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta, se reuniu com o Prefeito do Hilo de Castro nesta segunda-feira 29 e fala da importância da nova unidade de saúde e previsão de entrega. Bom, a estruturação está caminhando. A gente tem uma preparação principalmente da questão dos pontos de oxigênio, que essa unidade não era obviamente preparada, mas a gente está fazendo toda a adequação necessária, montagem dos leitos e estruturação para que a gente consiga dar a melhor assistência de suporte intermediário possível para as unidades que atendem a alta complexidade. Então essa unidade vai receber os pacientes para dar estabilização inicial para que a unidade de alta complexidade possa fazer o segmento no tratamento. Isso vai dar um desafogo para as unidades, para essas unidades hospitalares e a UPA, nessa assistência, o que vai permitir provavelmente uma melhor condição e adequação para a assistência dos pacientes com Covid. Bom, eu e o Dr. Frávio Primeiro, meu secretário de saúde, nós estamos agora visitando mais uma unidade de saúde que está sendo preparada para atender o Covid-19. Aqui, a antiga sede da Guarda Municipal foi toda reformada. E aqui deve gerar mais aproximadamente mais 24 leitos de enfermaria. Nós estamos fazendo o nosso trabalho, o nosso papel de buscar estrutura para atender as pessoas. Mas é muito importante, é a conscientização da população. Nós estamos vivendo um período pior da pandemia, o pior período de contaminação. Então nós precisamos que todos vocês compreendam isso e nos ajudem. Nós estamos fazendo o melhor de nós para buscar estrutura para tratar das pessoas. Mas com a sua participação, com a sua conscientização, que isso vai fazer a diferença para nós vencermos essa guerra. Olha, gente, muito, mas muito, mas muito importante esta informação. A partir do momento que nós poderemos ter aí de torno de 20 a 25 novos leitos, num local ali bem no centro, bem preparado, a gente pode dar uma respirada, né? A gente saber que mais 24 pessoas que passarem mal poderem ser internadas. Essa dupla, eu quero bater palmas para ela, viu? Do Ilde Castro e Dr. Flávio. Inclusive eu vi até uma postagem da Poliana elogiando a vacinação em Sete Lagoas, ela que está lá na Itália. A gente sabe que a Itália tem sido um país com grandes dificuldades. reconhecendo o trabalho desta equipe. Realmente está de parabéns. A gente tem visto falar em problemas de vacinação, né? Pessoas que fazem conta que vacina e não vacina. Tem vários outros aspectos, né? Lentidão, filas. Em Sete Lagoas a vacinação tem acontecido de uma forma, não vou dizer que 100%, porque eu não estou lá para ver todo dia, mas pelo menos 99,9% tem acontecido. Parabéns mesmo, essa dupla realmente é uma dupla muito eficiente, né? O prefeito do Ilde Castro e o Dr. Flávio está fazendo um trabalho brilhante, né? Por quê? Inclusive eu vou colocar para vocês agora o vídeo com a fala do secretário, o novo secretário de saúde de Minas Gerais, que é o Fábio Bacheretti, falando sobre as novas UTIs, né? O governo vai, sim, fornecer os equipamentos, o governo quer que abra os novos UTIs, mas precisa da contrapartida da prefeitura, precisa de uma situação onde que a prefeitura faça parte dela. E eles estão fazendo. E é muito importante esse reconhecimento, né? Por quê? Porque a gente sabe que tem muita falácia, né? Mas o que é correto, o que é certo, a gente tem que falar, né? Vamos assistir aí a fala do secretário de saúde de Minas Gerais. Por isso, venho aqui esclarecer que o governo do estado vem fazendo todos os esforços para que a gente abra mais leitos, tanto de terapia intensiva quanto de enfermaria para a Covid. Só que essa abertura depende de vários fatores. E um dos fatores principais é que o hospital tenha toda uma estrutura complexa para abrir esses leitos. Isso inclui equipamentos, rede de gases, especialmente oxigênio, e recursos humanos. Este hospital, que foi demonstrado nesse vídeo, não tinha nenhuma dessas estruturas. Faltava o básico para a abertura de qualquer leito. Naquela região, na região oeste, na macro região oeste, estamos sim tentando abrir novos leitos, como no Hospital Regional de Divinópolis. Então, temos todo o compromisso de, além de expandir leitos, expandir um leito com qualidade, que não gere nenhum risco assistencial a todo cidadão que precisa, desse momento, da ajuda de um leito hospitalar. Portanto, o governo possui um plano de contingência. O que é isso? A gente avalia todos os fatores que envolvem a existência de um leito hospitalar. Além disso, o Estado propõe, em qualquer abertura de leitos, doar equipamentos, doar insumos. Mas o básico que o gestor precisa ter para abrir um leito como recurso humano não existia. Além de um sistema de oxigênio muito precário, que não garantiria uma assistência adequada. Então, por isso, todo leito que o Estado vem abrindo, vem sempre buscando a eficiência desses leitos. Então, caso haja qualquer hospital em que o gestor queira abrir um leito para a Covid, o Estado contribui com todo o seu equipamento, com o financiamento e com alguns insumos. Mas o recurso humano, que é o básico, tem que vir desse prestador. Tá aí, pessoal. Você vê que é uma união. O Estado faz a parte dele e a Prefeitura tem que fazer a parte dela. O Estado entra com uma parte e a Prefeitura entra com a outra. Se não tiver essa condição, não tem como abrir os novos leitos. E a importância de abrir esses novos leitos no local como esse também, é que depois o hospital de campanha não vai ser desmontado. Ele pode ser reaproveitado para o atendimento a outros casos no futuro. Isso é muito importante porque é algo que fica. Não vai jogar o dinheiro fora e depois ter que desmontar tudo. Eu acredito que isso aí foi uma decisão muito acertada. Nós temos convivido com várias coisas nessa pandemia e por isso que a gente tem que elogiar o trabalho de Sete Lagoas. A gente assistiu aqui falando sobre compra de vacinas, sobre vacinas empresas, né? Igual, por exemplo, aquela empresa Saritu, de Belo Horizonte, vacinando as pessoas. Agora a gente não sabe se a vacina realmente é uma vacina com procedência ou não, mas a gente já sabe que encontrar a pessoa que estava fazendo as vacinações de forma irregular, vai ter um processo contra ela, com certeza. E Sete Lagoas as coisas estão andando bem. Isso é muito bom, é muito relevante. Vamos ver então, olha para você ter uma ideia, nós já vacinamos aqui mais de 20 mil pessoas. Todas as vacinas que chegaram já foram usadas nas pessoas. Já foram vacinadas mais de 20 mil pessoas. Vamos conferir. Continua em evolução o calendário de vacinação de idosos em Sete Lagoas, na luta contra a Covid-19. Um mutirão foi realizado neste fim de semana para idosos de 70, 71 e 72 anos, quando mais de mil doses foram aplicadas. Nesta terça-feira, 30, idosos de 69 e 70 anos recebem a primeira dose da vacina, em três locais. Ginásio Dr. Márcio Paulino e estacionamentos da Faculdade Santo Agostinho e do Unifei, de 8h30 às 17h. Um dos idosos vacinados hoje foi a mãe do secretário de saúde, Dr. Flávio Pimenta. Ele fez questão de acompanhar o momento de imunização. Maria Luísa Pimenta Silveira tem 69 anos e entra na estatística de vacinômetro. São mais de 15 mil pessoas vacinadas em Sete Lagoas. Mais informações, www.setelagoas.mg.gov.br barra coronavírus. Está aí muito trabalho, muito trabalho pela Prefeitura de Sete Lagoas, pela Secretaria de Saúde. Hoje, podemos dizer que o Dr. Flávio hoje é o super secretário, né? É o secretário que mais aparece, que mais se fala e tem trabalhado muito. Parabéns, Flávio. Precisando, a gente está aqui à disposição, viu? É um trabalho muito bem feito e a gente tem que realmente reconhecer. Gente, vamos mudar agora de área, né? Vamos lá para Diamantina. Vamos ver como é que está o vacinômetro lá em Diamantina. Vamos assistir. Oi, pessoal. Mais uma vez, eu estou aqui para informar a população de Diamantina sobre a vacinação contra a Covid-19. Nessa semana, nós recebemos aqui em Diamantina mais doses da vacina contra a Covid-19. E nós agora teremos três distintos grupos que serão vacinados. Então, vamos lá. O primeiro grupo refere-se a idosos na faixa etária entre 70 a 74 anos. Então, a partir da próxima segunda-feira, dia 29, os idosos entre 70 e 74 anos já iniciarão com a vacinação. Equipes de saúde da família realizarão a vacina em casa. Então, esse grupo pode aguardar em casa que serão vacinados. Em casos excepcionais, a vacina poderá ocorrer no posto de saúde. O segundo grupo considerado prioritário são os quilombolas. Então, a partir de segunda-feira, os quilombolas também serão vacinados. Quais são as comunidades quilombolas que a gente tem aqui no município de Diamantina? Mata dos Crioulos, Vargem do Inhaí, Quartéis e Santa Cruz do Val. Então, essas pessoas também podem aguardar que as nossas equipes de saúde se deslocarão até as comunidades quilombolas. E, por fim, o terceiro grupo que será contemplado agora serão os demais profissionais de saúde. Nós agora temos a circular número 57 de 2021, que segue o link abaixo, que contempla quem serão os profissionais de saúde que poderão ser vacinados neste momento. Eu lembro a todos que o grupo prioritário de demais profissionais de saúde mudou. Ele não é o mesmo da fase inicial. Essa vacinação dos profissionais de saúde acontecerá na quarta-feira, no ginásio poliesportivo, a partir das 9 horas da manhã. Cada profissional deverá estar de posse da carteira de trabalho, da carteira do conselho ativa e do CPF. Então, no ginásio poliesportivo, a partir das 9 horas da manhã, munidos de todos esses documentos, os demais profissionais de saúde contemplados pelo Estado, no circular 57, serão vacinados. É isso. Tá aí, parabéns para a Diamantina também, que é uma cidade muito organizada, tem feito um trabalho muito grande, né? Um trabalho muito importante, vacinando todo mundo também, né? Às vezes até em casa, isso é muito bom. Eu vou aproveitar, já que estamos falando de Diamantina, vou trazer aqui a Naglia Estefânia, né? Que é lá também da cidade de Diamantina, para falar sobre as cestas básicas. Gente, nesta época de pandemia, tem muita gente, né? Que perdeu o emprego, que está com dificuldade e precisa de uma ajuda. Vamos ver como é que está isso lá em Diamantina. Olá pessoal, vocês têm acompanhado nesses últimos tempos essa crise econômica, né? Essa crise sanitária que acabou culminando nessa crise econômica, trouxe para as famílias diversos desafios, né? Dentre eles, as situações de desemprego. Pensando nesse cenário e nessa dificuldade de Diamantina, que não é só de Diamantina, mas em todo o Brasil, a Prefeitura Municipal de Diamantina, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, lançou o Programa de Distribuição de Cestas de Alimentos. Qual que é o objetivo desse programa? Esse programa, ele visa assistir as famílias, né? Que de fato, por um motivo ou outro, né? Especialmente dessa pandemia, veio a enfrentar a situação de desemprego, né? Então, a Prefeitura, preocupada com as famílias e principalmente com as dificuldades, né? Que hoje muitas famílias estão enfrentando. A gente lança esse programa de oferta, né? Para que o mínimo necessário, né? A sobrevivência de vocês possa ser garantida. Como que vai funcionar essa distribuição? Então, as famílias que têm a necessidade do alimento, deverá procurar os CRAS. Então, aqui em Diamantina, nós temos o CRAS da Palha, o CRAS Rio Grande e o CRAS do Bom Jesus. Para que o CRAS faça o cadastro. Tem famílias que já estão cadastradas no CRAS. Mesmo assim, elas precisam ir até o CRAS e fazer a solicitação da sua demanda. É a Prefeitura de Diamantina, através do social, trabalhando para que possa cuidar de você nesse momento tão conturbado que é essa pandemia do coronavírus. Muito bem, gente. As prefeituras realmente, elas ajudam com as cestas básicas, né? Só que a gente tem que abrir a mente com relação a outras pessoas também. Não são todas as pessoas que as prefeituras atendem. Lá em Diamantina tem uma organização muito bem feita. Aqui em Sete Lagos também tem. Mas se você puder ajudar alguém, tem muita gente passando fome. Tem muita gente com dificuldade. Procure seus amigos. Faça algum movimento. Quem sabe vocês se reúnem. Cada um dá um pouquinho para ajudar as pessoas. Nós estamos num momento muito difícil, onde que tem realmente pessoas passando fome. Vamos voltar a falar aqui da pandemia. O governador Romeu Zema também está mandando um recado aí para esse pessoal aí da parte, né? Da segurança aqui. Tem solicitado a vacinação. Por quê? Porque eles estão na linha de frente também. Vamos ver o recado do Romeu Zema. Eu até vou dizer também, Romeu Zema. Tem que fascinar também o pessoal da imprensa, né? Não vou dizer todos, mas esses que estão aí circulando aí, né? Indo nas UPAs, nos hospitais. Estão fazendo entrevista para todo lado. Esse pessoal também está na linha de frente, viu? Não esqueça disso. Vamos assistir ao Romeu Zema. Olá, pessoal das Forças de Segurança Pública de Minas Gerais. O pessoal da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Penal e os agentes sócio-educativos. Quero tratar com vocês aqui um assunto que tem me preocupado e sei que preocupa muito a vocês também. A questão da vacinação. No dia 24 desse mês de março, eu estive em Brasília com o presidente Bolsonaro e também com o ministro da Saúde, solicitando providências para que essa vacinação seja priorizada. Isto está sendo analisado nesse momento. Inclusive, o nosso secretário de saúde, junto com os demais secretários de saúde de outros estados, tem feito a mesma solicitação. Eu concordo totalmente com o pleito de todos vocês. E se dependesse de mim, o Plano Nacional de Imunização, o PNI, vai ter sim essa alteração, priorizando quem trabalha na linha de frente como vocês. E eu queria aproveitar o ensejo e agradecer todos vocês pelo trabalho que tem sido feito. No combate à criminalidade, nossos índices têm melhorado e também no combate à pandemia. O transporte aéreo tem sido fundamental para que a vacina chegue com agilidade em todos os cantos do Estado. Fica aqui o meu agradecimento e fica aqui também o meu compromisso de estar lutando para que essa prioridade para as forças de segurança seja revista imediatamente. Está aí o Romeu Zema dando o recado, fazendo um compromisso com o pessoal da segurança de poder vaciná-los. Só que é aquele negócio, não é, gente? A gente vai vacinar todo mundo na medida que for chegando as vacinas. Ontem eu vi várias informações sobre Belo Horizonte, aquelas vacinas ali que as prefeituras tinham comprado. Por exemplo, a prefeitura de Belo Horizonte já desistiu de comprar a vacina Sputnik. Já está negociando com a AstraZeneca. Então, a gente não sabe porque são várias prefeituras de Minas que fizeram um compromisso de compra desta vacina russa, mas não tem ainda um prazo para que a vacina chegue. A previsão, mais ou menos, gente, é lá para setembro. Foi falado aí também, nessa semana, a gente até falou aqui sobre as novas vacinas que o Brasil vai passar a produzir, mas isso demora também. Tem ainda teste para ser feito, né? Então, demora. Então, vamos com calma. Por enquanto, todo mundo se cuidando. Todo mundo... O melhor que tem agora é não aglomerar. Não aglomerar e tomar os cuidados. Porque se a gente não deixa esse vírus circulando tanto, a gente pode, de certa forma, melhorar a nossa condição aí de essa guerra contra o vírus. Mas, por enquanto, não. Por enquanto, a gente tem que ficar bem informado, tem que ficar ciente de tudo que está acontecendo e saber se comportar. Vou trazer essa matéria agora muito interessante, que é a Comissão da Câmara dos Deputados, em Brasília, se reuniu para discutir a tecnologia, a tecnologia que pode se favorecer, principalmente para esclarecimento de dúvidas, para comunicação das pessoas. E a gente tem aplicativos à disposição das pessoas, a gente tem aí as redes sociais, e elas têm um compromisso muito grande com esse momento da pandemia. Vou mostrar para vocês, para vocês entenderem aí o que está acontecendo a nível de YouTube, Facebook, aplicativos. Vamos assistir. A Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19 ouviu profissionais de plataformas de tecnologia, como o Google e o YouTube, sobre o auxílio de recursos tecnológicos no combate à pandemia. O presidente da comissão, deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, disse que é fundamental que a tecnologia auxilie na disseminação de informações corretas e combata a desinformação sobre a Covid-19. A gente colocou aqui, ofertou a nossa Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19, para que o Conas e Conasemes pudessem participar em conjunto com o Google, com o YouTube, de que forma a gente pudesse estreitar esses laços, deputada Carmen, para que as pessoas, ao acessarem os programas de busca, primeiro, pudessem buscar informação verdadeira, deputado Leão, porque precisa de conteúdo e informação verdadeira. Informação útil para esse momento da pandemia, deputada Carmen, que é voltar às informações que nós tínhamos em março do ano passado, do uso de máscara, do distanciamento social, das medidas retritivas, até para que o Google pudesse, o YouTube e as empresas pudessem informar. Muitas pessoas têm dúvida de quais medidas estão funcionando nos seus municípios. Eu venho do Rio de Janeiro, a deputada Carmen vem de Santa Catarina, a deputada Leão vem do Paraná, e são medidas diferentes cada um dos estados e cada uma das cidades. A tecnologia podia auxiliar as pessoas para que as pessoas não cometessem erros. A empresa Google apresentou à comissão sua experiência em auxiliar o cidadão nas buscas sobre a Covid-19. A plataforma de busca disse que organiza toda a informação referente à pandemia e à vacinas, de forma a facilitar o acesso do cidadão às informações confiáveis, como estatísticas, detalhamentos sobre sintomas e prevenção. A plataforma também detalhou ferramentas como o Google Sala de Aula e apresentou um aplicativo operacionalizado pelo SUS, que notifica a pessoa caso ela tenha tido exposição com alguém infectado. A tecnologia não revela a identidade de quem está infectado e nem de quem teve proximidade com essa pessoa. Isso é como se fosse mais um EPI, mais um equipamento de proteção individual. Então, além de você usar sua máscara, além de você usar o álcool em gel, além de você manter o distanciamento social, você utilizando esse aplicativo e essa tecnologia, você tem a possibilidade de criar mais uma camada de proteção para você. Eu acho que da Google, eu fiquei impressionado, eu acredito que a audiência pode representar um novo marco na questão do sistema de notificação. Eu acho que esse é um avanço que o ConasM, eu acredito que o Conas também deve apoiar. Eu acho importantíssimo, eu acredito que se já tem uma experiência, como foi colocada, no Reino Unido e também uma experiência muito positiva na capital dos Estados Unidos, em Washington, eu acho que a gente podia trabalhar aqui com essa notifica. Eu acredito que pode ser uma adoção também tripartite e discutir a parceria com a Google para que a gente pudesse ter isso implantado efetivamente no país. O YouTube também relatou seu esforço em desenvolver ferramentas de informação sobre a Covid-19 e combater a desinformação sobre a pandemia. Entre as ações da plataforma está de remover conteúdo com informações falsas e recomendar conteúdos confiáveis, além de oferecer um painel com checagem de fatos. Até agora a gente já removeu 850 mil vídeos com informações enganosas sobre Covid-19 desde outubro de 2020. Também removemos, desde o último trimestre de 2020, mais de 30 mil vídeos com afirmações enganosas ou falsas sobre vacinas de Covid. Porque a gente fez uma atualização na nossa política de Covid para acrescentar a questão das vacinas. A gente sabe que essa é uma informação que daqui em diante cada vez mais a gente vai acompanhar. Outras tecnologias apresentadas na comissão são as que reúnem dados confiáveis em tempo real em hospitais para organização de ações coordenadas em uma pandemia. Quem opera a tecnologia defende que uma gestão coordenada passa por sistema de gestão hospitalar que tem um banco de dados que armazena todas as informações do que acontece em tempo real. Você precisa ter alguma forma de acompanhar em tempo real esses números. Ou não precisa ser o tempo real no momento do clique, como eu estou fazendo aqui. Não precisa ser esse tempo real. Mas pelo menos a cada 15 minutos, a cada 10 minutos, você precisa de uma informação confiável para poder tomar uma decisão confiável. E não só isso, para os secretários de saúde, para quem agrega mais instituições e tem uma responsabilidade maior ainda, precisa de uma informação para coordenar movimentações dentro de uma região. As ferramentas digitais, mais do que nunca, nos auxiliaram em muito, inclusive, no atendimento aos pacientes, na busca de informações, no encurtar distâncias, nesses momentos de distanciamento que a gente viveu no ano de 2020 e estamos vivendo ainda neste ano de 2021. O objetivo desta audiência pública é a gente ainda tentar buscar mais mecanismos de levar informação. Está aí, gente. Muito importante essa matéria, até porque a gente tem que estar bem informado. Essa avalancha de notícias, de acontecimentos, às vezes até faz mal para a gente. Mas é importante você saber onde você busca a notícia e, principalmente, você conferir a fonte da notícia. E a partir do momento que a gente tem um YouTube, por exemplo, excluindo notícias negativas, já é algo positivo para a gente. Então, se você também tem o seu canal, procure publicar só coisas boas, coisas certas, coisas corretas, informações verdadeiras, informações que você tem a fonte correta, porque desta forma você também estará contribuindo positivamente. Agora, trocando de assunto, voltando para Sete Lagoas, uma notícia boa de ontem. Nós tivemos a visita aqui da empresa que ganhou a licitação para voltar à obra do Hospital Regional. Foram lá visitar a obra. Estão fazendo já, começaram já a fazer um raio-x de como está o local, o que foi feito, o que tem de obra pronta, o que precisa ser feito. E parece que agora vai. Parece que com esse dinheiro aí que foi vindo, né, lá daquela tragédia, infelizmente, né, uma tragédia ajudando a reformar, a terminar os hospitais de Minas Gerais, né. Vamos assistir, porque é uma matéria muito importante. Depois eu comento. Nesta terça-feira 30, o prefeito Duílio de Castro visitou a estrutura já construída do futuro Hospital Regional. Além dele, estiveram no prédio o vice-prefeito doutor Euro Andrade, o secretário municipal de saúde doutor Flávio Pimenta, secretário adjunto de saúde, Alba Ealípio e ainda a representante da empresa Conep, Fabiola Pires. A Conep Consultoria venceu a licitação do governo do Estado para realizar um diagnóstico com equipamento de alta tecnologia para definir toda a estrutura já erguida, bem como o que ainda pode e o que não pode ser aproveitado. Bom, nós estamos aqui novamente no Hospital Regional. Nós estamos aqui ao lado da Fabiola, que é uma das sócio-proprietária da Cone, empresa que ganhou a licitação para fazer o levantamento do raio-x digital de tudo que está pronto no Hospital Regional. E também levantar todo o material necessário para concluir essa obra e depois entregar esse material, esse estudo para o Estado. É o começo de um sonho, que é terminar o Hospital Regional. Esse escaneamento vai permitir ter uma informação muito fidedigna de tudo que está aí feito, que está pronto, que vai ser aproveitado para depois a gente fazer esse levantamento de quanto vai custar para poder acabar a obra, tanto em termos do que tem que fazer de projeto complementar, do que não precisa, do que pode ser aproveitado, enfim. O objetivo é chegar nessa planilha que vai dizer quanto falta para poder terminar a obra. E a gente vai fazer de tudo para poder acabar o mais rápido possível para o município poder receber essa obra também o mais rápido possível. A obra está parada desde 2015 e a expectativa é de que esse trabalho seja concluído em até quatro meses. É a parceria da Prefeitura com o Governo do Estado por meio de recursos da Vale. O que nós falamos ano passado começou a acontecer. Essa parceria da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas com o Governo do Estado e recursos vindo da Vale do Rio Doce, da contrapartida que ela tem que pagar, que vai fazer com que esse hospital tome forma e seja concluído. É uma obra do Estado que vai deixar bem claro em parceria com os recursos da Vale do Rio Doce. É um trabalho que começou lá atrás que eu tive a oportunidade em 2011 como deputado estadual de começar essa obra e agora nós vamos ter a oportunidade de concluí-la o mais rápido possível. Está aí, gente. O anúncio foi feito, né? Está aí a visita da Fabiola Pires, né? Ela é da Connect. O dinheiro vem da Vale. Existe o dinheiro. O dinheiro já foi depositado. E aí, gente? Como é que fica? Vamos agora cruzar os braços? Ficar esperando, ficar esperando o hospital ficar pronto? Eu vou te dar a minha sugestão. Sete Lagoas não pode mais passar pelo que passou, né? Então, é preciso que urgentemente algum vereador crie, né? Crie uma comissão, né? Comissão, aquela comissão de obras, não. Uma comissão específica para fiscalizar dia a dia. Dia a dia. Tem que contratar engenheiros, tem que contratar arquitetos, tem que contratar as pessoas que entendem de obra. Não é fazer igual da outra vez lá da ETA. fizeram uma comissão, né? Da Câmara de Vereadores, ninguém entendia nada de obra, aí depois entregaram a obra, aí a hora que o Márcio Reinaldo foi embora, na entrada do outro prefeito, aí disse que a obra estava toda errada e precisava mais dinheiro para isso, aquilo e aquilo. Nós não podemos passar por isso, mas não, gente. Esse hospital aí, já são aniversários e desaniversários com aquele elefante branco. Agora é a hora. A minha sugestão, comissão de obras do hospital regional pelos vereadores de Sete Lagoas, visitando diariamente a obra, saber qual o material que está sendo usado, quanto que está sendo gasto. Ah, tudo bem, é uma empreiteira, mas como que essa empreiteira está fazendo uso do nosso dinheiro? O dinheiro veio para terminar o hospital de Sete Lagoas. A gente sabe que tem muito superfaturamento em empreiteiras. só se você for bobo e achar que não existe isso. Está lá, lembra lá da Lava Jato? Aquilo aí, horror que a gente assistiu, de muita roubalheira que aconteceu no nosso país. Então, primeira coisa, a comissão da Câmara. Segundo, a comissão da Prefeitura. Também a Prefeitura tem que fazer a sua comissão para dia a dia ir lá e fiscalizar a obra. Cadê também? Nós podemos chamar o Observatório Social. O Observatório Social fica lá presente também. Tem muita gente entendida lá no Observatório Social, muita gente inteligente colocar também para fiscalizar. E, por que não? A sociedade. A sociedade também tem que criar a sua comissão, saber como está sendo feita a obra, quem está trabalhando, qual é o valor que está sendo pago pelos funcionários, se está tendo abuso, se não está tendo, qual o tipo de material que está sendo comprado, que está sendo usado, se estão terminando usando a coisa certa ou errada. É isso aí, gente. Agora é hora, né? É hora de dar a volta por cima, porque o dinheiro existe. Se o dinheiro existe, a gente não pode deixar esse dinheiro e empurrá-lo, mas não. Agora é hora de Setelago se unir em prol do Hospital Regional. Demorou a chegar, né? Vamos despolitizar isso aí, não adianta vir prefeito, deputado, vereador querer ganhar em cima do hospital, não. Não é hora disso, porque o dinheiro já existe, o contrato já foi feito, a empresa já foi solicitada, então, agora é hora da gente, a sociedade se reunir para fiscalizar essa obra final aí do hospital. E, finalmente, a gente ter, sim, um hospital regional na nossa cidade, que é um absurdo tudo isso que aconteceu até hoje. Gente, vamos fazer o nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho, estou de volta. Vamos lá. Música 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 Localizada a 72 quilômetros de Belo Horizonte com uma população de mais de 230 mil pessoas e um rico patrimônio histórico turístico. Esta é Sete Lagoas e é para este patrimônio que nossos olhares se voltam. Não tem como falar de Sete Lagoas e sua história sem pensar na Serra de Santa Helena e a Igrejinha no topo da Serra. Os amantes da natureza também aproveitam o espaço para praticar voo livre. Do alto da Serra para o centro da cidade, o complexo da Praça Tiradentes que abrange a Igreja de Santo Antônio, o Centro Cultural em Oquindrumon e o Museu Histórico Municipal preserva documentos e memórias importantes sobre o passado da cidade. A cidade também deve seu desenvolvimento aos trilhos e esta memória não pode ser apagada. Inaugurada em 12 de setembro de 1886, a estação ferroviária de Sete Lagoas foi transformada em Museu Ferroviário no ano de 2000. Aqui, o passado mantém-se vivo por meio de exposições, ferramentas e objetos de época e um antigo vagão de passageiros da extinta RFFSA com duas pequenas locomotivas. E como falar de Sete Lagoas e não apresentar as Lagoas que dão nome à cidade? Distribuídas entre os bairros estão a Lagoa Boa Vista, José Félix, Cercadinho, Matadouro, Catarina, da Chacra e a mais famosa Lagoa Paulino, localizada no centro da cidade. Outro ponto turístico bastante frequentado é o Complexo do Parque Náutico da Boa Vista, onde são realizados diversos eventos culturais. Sete Lagoas também abrigam uma raridade histórica, considerada uma das 50 maiores cavernas de Minas Gerais com formações de estalagmite e estalactite raras em todo o mundo, a Gruta Rei do Mato está localizada às margens da BR-040 junto ao trevo de acesso à cidade. Ficamos por aqui, mas Sete Lagoas está de portas abertas com muito mais contos e encantos. Este foi o nosso olhar sobre a cidade e o seu. Qual é? O novo coronavírus não vê raça, também não vê nacionalidade e nem idade. As pessoas afetadas nesta pandemia merecem todo o nosso apoio, compaixão e respeito. Evite referir-se às pessoas com a COVID-19 como vítimas ou doentes. Refira-se a elas como pessoas com sintomas, pessoas em tratamento ou pessoas diagnosticadas com COVID-19. Mudar a forma de falar e agir é o primeiro passo para combater a discriminação e o estigma. Que absurdo! Só agora este homem resolveu tirar água dos pneus. Tem gente que ainda faz de conta que a água parada só se acumula na casa ao lado. Daqui a pouco esses pratinhos viram ninho de mosquito. Cada um tem que fazer a sua parte. Dengue. Quando você culpa o vizinho, o mosquito ganha terreno. Mais atenção para a prevenção. é o Governo do Estado cuidando da saúde dos mineiros. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Estamos de volta com o nosso Conexão Geral. Lembrando para você o nosso contato. Você pode fazer contato conosco e enviar a sua mensagem e enviar também a sua solicitação de matéria. Enviar aí também o seu comentário sobre o nosso programa. O nosso WhatsApp é muito fácil. O WhatsApp é o 319-8775-1523. Repetindo para você. 319-8775-1523. Você também pode mandar um contato para a gente por e-mail. contato.tvsl arroba gmail.com Repetindo contato.tvsl arroba gmail.com Gente, o ano passado nós tivemos aí para salvar os artistas de todo o país aquela lei Candir. Lembra dela? A lei Candir eu acho que ela foi uma espécie de salvação, né? Para muitos artistas. Você já parou para pensar na situação dos artistas? cantores artistas de teatro pessoas que tocavam em baile casamento festinha de aniversário barzinho tem gente que não tem mais como trabalhar porque a vida dessas pessoas era fazer a sua arte e aí com a pandemia com o fechamento das coisas principalmente dos eventos essa classe não pode atuar e uma comissão lá no Senado na semana atrasada ela fez uma reunião com a possibilidade de prorrogar a lei Candir se isso acontecer vai ser muito positivo por isso eu quero alertar aqui os artistas de Sete Lagos para acompanhar esse processo afinal de contas é muito importante para os artistas da nossa cidade vamos assistir aí essa matéria para vocês se conscientizarem e mandar para todos todos os artistas da cidade para todos acompanhar o que está acontecendo vamos assistir a comissão de cultura promoveu uma audiência pública online para discutir a necessidade de prorrogação da lei Aldir Blanc com o secretário de cultura do governo federal Mário Frias e especialistas na área a lei aprovada em junho do ano passado liberou 3 bilhões de reais para reduzir os impactos da pandemia de coronavírus no setor cultural a lei Aldir Blanc possibilitou que é fazer um grande doim cultural político e antropológico na base da sociedade brasileira porque foram centenas foram milhares de municípios nesse país que passaram a ter orçamento para a cultura muitos criaram seus departamentos as suas estruturas de cultura de gestão das políticas culturais no final de 2020 o governo editou uma medida que prorroga o prazo para a utilização das verbas da lei Aldir Blanc e permite gastos neste ano com os recursos garantidos no ano passado mas segundo o representante do Fórum Nacional de Secretários de Cultura a legislação não prevê destino para os valores que já foram transferidos para o caixa de estados e municípios e ainda não foram usados Úrsula Vidal defendeu mais tempo para que prefeitos e governadores efetivem os gastos e esse tema dominou os debates de hoje Nós hoje pedimos mais tempo para executar o que não deu tempo de executar não por incapacidade não por falta de esforço das nossas procuradorias jurídicas para construir editais simplificados editais com pouca documentação para facilitar o acesso editais com tempo menor quer dizer nós estamos fazendo tudo o que nós podemos nós precisamos da sensibilidade do governo federal do entendimento que nós ainda temos segundo inclusive um próprio levantamento enviado pelo secretário alto mais de 770 milhões de reais em conta É algo muito considerável que precisa ser feito não tem não tem efeito não traz prejuízo algum a execução orçamentária do governo até porque é um orçamento próprio e não se pode permitir que esse recurso seja não seja utilizado na finalidade que foi prevista pelo Congresso Nacional e pela sociedade brasileira A deputada Jandira Feghali que foi a relatora da lei Aldir Blanc fez um apelo ao secretário de Cultura Mari Frias Ajude na base do governo no Congresso a partir das conversas internas dentro do governo para que a medida provisória possa ser modificada ela ainda será votada essa é a pergunta que eu lhe faço se dentro do compromisso que está sendo estabelecida neste momento aqui nesta reunião nessa audiência se o senhor pode nos ajudar junto do governo e junto dos líderes da base do governo para que essa medida provisória seja modificada na sua votação e que a gente consiga fazer valer a liberação desses recursos que estão retidos nas contas que esse será o nosso esforço Já também tratativas com o Ministério da Economia estou vendo outras alternativas caso esse dinheiro que está seja obrigado a voltar porque os deputados sabem que ele pertence à LOA de 2020 desculpa ele pertence ao orçamento de guerra de 2020 obrigado então há essa questão jurídica TCU economia o orçamento de guerra foi aprovado pelo Congresso Nacional e vigorou até 31 de dezembro do ano passado enquanto a lei valeu as restrições fiscais impostas à União foram flexibilizadas e o governo teve mais liberdade nos gastos para enfrentar a pandemia de coronavírus a deputada Jandira Feghali defendeu que não há impedimento jurídico para a alteração da medida provisória ela encaminhou ao secretário Mário Frias um parecer da consultoria de orçamento da Câmara a decisão do TCU o acordo era para o governo federal ele foi automatizado aos entes federados mas não cabe então nós temos sustentação jurídica para já na medida provisória 1019 resolver este problema eu peguei o material que a senhora me enviou já entreguei para o secretário Aldo para a turma para a gente fazer uma análise bem robusta para a gente poder apresentar então eu vou pegar o seu parecer eu vou juntar o meu parecer e vou para a luta o meu compromisso pessoal de que vou lutar para que esse resíduo de que essa verba possa ser possa permanecer nos estados e municípios principalmente se isso não for é é é é possível possível eu estou estudando uma série de outros planos tá aí gente é muito importante que essa lei candi volte para ajudar os artistas por isso gente artistas vamos se movimentar vamos criar uma forma aí de fazer uma pressão também lá no congresso lá no senado na câmara dos deputados em Brasília para que essa verba possa voltar né essa verba é muito importante principalmente nessa época de pandemia e eu sei que aqui em sete lagos os artistas são muito organizados e é importante né procurar aí quem sabe via também a câmara de vereadores sei lá alguma forma né via secretaria de cultura para que a gente também esteja participando desse processo aquele velho ditado gente quem não chora não ama quem não chora não ama é isso aí gente eu vou trazer essa imagem para vocês agora há muito tempo que eu não vi eu até fiz parte no passado da Uni vocês lembram da Uni vamos assistir aí as imagens vai passar por cima aqui a Uni de Belo Horizonte fazendo um protesto aí né a Uni fazendo um protesto nas ruas de Belo Horizonte está aí ó com o seu trio elétrico a Uni está protestando dizendo que está de volta que a Uni quer trocar de governo quer que esteja vacina para todo mundo é eu acho que você lembra aí daquele movimento né petista lá muitos anos atrás a Uni também fazia parte né eu não estou dizendo que ela está apoiando o PT não tá gente estou dizendo que ela voltou para as ruas e voltou também para fazer um manifesto aí né contra algumas coisas que não concordam com o atual governo essa aí é a Uni de Belo Horizonte pedindo vacina pedindo mudança pedindo mais agilidade no processo com relação a pandemia e é isso aí gente a Uni voltando com força total né e eu acredito que se a Uni resolver a se mexer ela pode mexer em todo o país né porque é uma associação de estudantes muito forte né que a gente teve ela aí nos anos 80 com muita participação né na política brasileira começaram aí como os estudantes foram para as ruas e fizeram grandes manifestações tá aí o registro então da Uni de Belo Horizonte voltando a se manifestar né contra o governo brasileiro a gente tem aí né várias manifestações acontecendo no país tem os bolsonaristas tem os lulistas agora tem a Uni e tem gente protestando de tudo enquanto é lado porque quando há protesto assim é porque não está satisfeito né gente tá aí né uma carriata da Uni a gente registrou aqui essa semana a carriata que foi feita pelos bolsonaristas e agora registrando a carriata da Uni de Belo Horizonte aqui no nosso programa pode voltar para cá Maurício vamos trazer agora mais uma matéria nós temos lá de Brasília um senador que é bastante atuante que é o senador Eduardo Girão vamos assistir na matéria ele mostrando aí a solicitação de impeachment né ele fez a solicitação de impeachment né do ministro do STF Alexandre de Moraes tem causado aí um descontentamento muito grande com relação a várias coisas da pandemia vamos assistir aí o que o senador está falando irmã meu irmão você que pra mim é um sobrevivente tudo isso que a gente está vivendo aqui no Brasil né problema de saúde pública problema de economia problema político mas você é que a razão e a gente está aqui tentando combater o bom combate eu tenho uma boa notícia pra você exatamente aqui na presidência do Senado Federal na última sexta-feira nós entregamos em mãos o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes foi o Cajuru o senador Stevenson também e eu onde tivemos uma audiência com o presidente do Senado o senador Rodrigo Pacheco e foi muito importante aquele momento o presidente nos recebeu com muito respeito com muita serenidade e nós nos sentimos acolhidos e saímos depois de uma hora de conversa praticamente com a sensação de que agora vai com a sensação de que tão logo possamos deliberar passar esse momento que agora é união é concórdia eu sei que muitos não querem muita gente já está pensando no calendário de 2022 e quer que o circo pegue fogo nessa guerra que a gente vive no Brasil infelizmente que eu digo que é uma guerra espiritual mas vamos nos manter em oração com muita fé que a coisa vai acontecer na hora de Deus e eu sei que é inevitável que uma análise de um impeachment desse ocorra para a redenção do nosso país são decisões por cima de decisões cada vez mais absurdas do Supremo Tribunal Federal que é uma instituição importante para a democracia mas graças a conivência do Senado Federal a omissão dele que não delibera sobre pedido de impeachment que é uma atribuição apenas do Senado Federal uma prerrogativa constitucional nós estamos vendo cada vez mais o cidadão de bem ser intimidado é isso que a gente percebe que o cidadão de bem já está perdendo um pouco a esperança porque vê o que está acontecendo os mocinhos virando bandidos os bandidos virando mocinhos é isso que está acontecendo nessas decisões da segunda turma da Lava Jato enterrando a Lava Jato né e liberação de traficante e são os valores invertidos mas a gente acredita muito no ser humano na capacidade de reflexão na capacidade de corrigir seus rumos daqui pra frente e na sexta-feira foi um passo muito importante essa entrega para o presidente Rodrigo Pacheco de um pedido de impeachment que vem respaldado com a iniciativa louvável de um cidadão de bem o jornalista Caio Coppola que conseguiu reunir em poucos dias quase 3 milhões de assinaturas desse pedido de impeachment ou seja mais de 1% da população brasileira assinou olha que coisa bacana colocando lá seus dados e tudo então isso mostra aponta realmente um futuro promissor porque a gente sabe que muito brasileiro hoje está indo buscar o que comer está indo procurar sobrevivência mas que aprova medidas e combate a impunidade e a corrupção no Brasil então esse pedido de impeachment eu tenho muita esperança que a gente vai chegar e deliberar sobre ele abrir um procedimento sobre ele eu acredito que as estruturas do Supremo Tribunal Federal elas estão apodrecidas por essas decisões sei que a maioria são ministros que fazem o seu trabalho com dignidade que cumprem seu dever mas tem alguns que tem indícios que nem na CPI da Lava Toga que foi tentada três vezes aqui eu assinei todos os requerimentos e nem também em dezenas de pedidos de impeachment nunca foi avaliado então tá aí gente falou e falou muito bem é uma iniciativa também popular você viu aí que foi feito um abaixo assinado pelo Coppola muito rápido são várias interrogações sobre esse ministro eu vou aqui só passar a informação não sei se ele está certo se ele está errado o certo é que a gente tem vivido uma situação difícil durante a pandemia e eu digo para vocês o seguinte quando a gente tem um governo que resolve as coisas de forma correta de forma rápida que desburoca tira a burocracia das coisas a gente fica feliz a gente aprova o governo até o momento a gente sabe que tem uma turma de bolsonaristas defendendo o Bolsonaro e tem uma turma contrária a gente sabe que lá em Brasília está caindo muita cabeça e estão tentando ajustar as coisas você imagina só o tanto de ministros que a gente já teve nos últimos anos essa situação realmente não é perfeita gostaria que o Brasil fosse um pouco melhor porque a gente sofre demais com essa instabilidade política gente nós estamos chegando ao final do programa e eu quero fechar o programa hoje com algo de bom quero trazer duas pessoas aqui para alegrar a gente um pouquinho é também uma situação triste sabe porque eu conheço os dois apesar de eu não ter contato assim direto com os dois eu tenho mais contato com um do que com o outro eu me lembro quando ainda não existia o sucesso eu trabalhava em rádio e já recebia os CDs com as músicas para a gente veicular até que veio o sucesso depois e quando não tinha o sucesso eu recebi o pai e a filha a família na verdade mas aí depois veio o sucesso e a família se distanciou não sei por que mas eu vou trazer para vocês aqui a família Fernandes que é de Cetagos mais precisamente de Pirapama eles moraram em Cetagos muitos anos vou trazer para você os dois artistas para você ver a diferença dos dois o Oswaldo Fernandes o pai e a Paula Fernandes vamos assistir alô amigos alô Brasil estamos aqui na porta do rancho para cantar umas modas para vocês são clássicos antológicos da música sertaneja de raiz vamos lá não pretendo ser famoso nem quero ser milionário moro longe da cidade num ranchinho solitário não sou patrão de ninguém também também não sou operário o sertão me dá de tudo não dependo de salário sem fazer os meus negócios não preciso de empresário eu não sou inteligente mas também não sou otário eu não caio na Arapuca nem no fogo no Vigar o sentimento vai vem da vida pra dizer nunca é tarde pra tentar um grande amor então viver já fui ferido também chorei posso entender mas esse amor além da vida vamos viver eu já fui teu sol fui teu no ar dei tudo de mim pra te convencer de que eu sou o amor e parte de mim pertence a você meu vida de amor pra continuar tentar ser feliz sem fazer sofrer de volta ao que eu sou canta muito né gente essa menina tem uma vozinha roca que é sabe é é especial né pra cantoras femininas né esse grave na voz realmente é muito bonito eu gostaria de ver esses dois andando juntos né queria ver eles participando dos shows juntos né o Oswaldo ser convidado pra subir no palco cantar uma música com ela afinal de contas é pai e filho né qualquer problema que exista na família se existe uma mágoa se existe alguma coisa é de ruim o ideal é uma palavra só chama perdão perdoa limpa tudo e vamos caminhar juntos por final de contas vieram do mesmo lugar não é gostaria que esses dois estivessem juntos né porque realmente é o pai e a filha e o talento né talento tá ali o Oswaldo toca o Oswaldo canta e a filha a mesma coisa que bonito né que Deus abençoe essa família né que ela possa corrigir os erros e voltar a estar próxima né porque talento tem demais né e esse talento tem que ser explorado também em família não é isso gente muito obrigado você que esteve conosco e mais um conexão geral agradecer a nossa técnica agradecer também a você que nos envia a sua mensagem sempre não esqueça de mandar né a sua mensagem mandar por e-mail por whatsapp e participar da nossa programação né amanhã estaremos de volta fazendo mais um programa na sexta-feira a gente não vai fazer programa tá gente sexta-feira é sexta-feira santa tá bom então amanhã a gente está de volta às nove e meia da manhã um abraço daqui a pouquinho tem um tempo esportivo para você aqui na tela da TV Sete Lagoas até mais então um abraço continue ligado aqui na TV Sete Lagoas